Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Também temos aqui o Felipe, que não pode falar. E temos aqui também o Brandon. Fala Brandon. Fala Dato pra aquela galera, aí é nóis. Vamos jogar essa porra aqui no PS4 na madrugada louca freneticamente. Ixi, teve cara que se fodeu ali ó. Quem não foi de Liberator já tomou na beça já, tá vendo o maluco aqui no... Olha lá, nossa senhora, tem cara que foi de Insurgence. Fodeu legal, mano. Teve cara que foi de Insurgence, mano. Se fodeu lindamente ali. O Brandon, você que pegou o bagulho, você que deu mó cagada. Você já passou ali na frente ali. Nasceu no lugar certo, né. Filho da puta fez eu errar ali, mano. Porra, caralho. Volta, 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 volta. Eu já coloquei a... Olha lá. Que porra é essa aí, tio? Mano, quem que tá explodindo ali, velho? Você é louco, cachorro. Sai, o viado. Vai, vai, vai. Sobe, Dato. A corrida tava de Liberator, velho. Os cara vai e quer pegar os bagulho pra ter vantagem. Tem que se fuder, mano, né, truta. Os cara desse. Vai, vai, vai. Boa. Eita, porra. Tô rodando mais do que pirulito. Olha lá. Tô parecendo o pião da casa. Tô parecendo o pião da casa própria, velho. Eita, caralho. Bati no cara, vai. Sorta. Sorta esse baguete aí, tio. Segundão aqui já, hein. Vambora. Ô, mano. Vai, caralho. Onde você travou? Vai, liberator do capeta. Ah, mano. Onde eu travei, caralho. Boa, boa da pera. Isso aí, vambora. Vambora que o bagulho aqui é louco. É corrida de retardada aqui, ó. Tipo chorão. Nossa, mano. Eu tô batendo um bagulho na da Vete, ó. O maluco tá de moto, o vagabundo que tá em primeiro. Quero empurrar uma rabeta aí. É, tô empurrando uma rabeta do Brandon aqui, ó. Sai fora. É. E o Brandon gosta, né? Eu não. A pedido do Brandon é bumbum guloso. Sai fora. É, sim. Ô, Chorão, você ainda tá com aquele grupo ainda? Qual grupo? O Rebola Boys? Sei da Saché, é onde você mora. O Chorão tem um grupo chamado Rebola Boys, galera. Ele fica lá dançando com o shortinho da Vete Boy lá, atolado, tochado no ânus. Caralho. Rebola Boys. O que que fez o Chorão dançando, mano? Olha o piu-piuô. Pirulito. Olha o piu-piuô, mãe. Olha o piu-piuô. Pirulito. Cara, ele deu em cima, deu embaixo, na dança do Chaco, na garrafinha, deu uma raladinha. Fala aí, Chorão. Chorão, né? Ele é artista, velho. Jogar Macomba vai com mais no senso, velho. Macomba, mano. Macomba do Ourobu do Pescoço Pelado não pega em mim, não, filho. Caralho, os caras já fizeram a volta satânica que tinha aqui dentro. Ficar rodeando aqui, que nem um pirulito na boca de um bang-gagel. O cara já terminou ali, já, mano. Também terminei. Opa, 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 opa. Olha o Macomba do Chorão dando certo, ó. Ah, eu falei que você era da Bahia, que zumbente de miserável. É o Pai Chorão, hein? Pai Chorão aí na Mandinga, da Mandigenshens. Então é isso, galera. Galera, caso você quiser jogar essa corrida freneticamente devagar, é só você dar uma olhada aí na descrição, que o link dela estará aí para Playstation 4. Olha os caras que foram dar despertões quando eles carrem errado. Chupa! O cara, ele pegou um Mini Jeep, mano. O outro pegou a Insurgency ali, ó. Não aguenta. Então é isso, galera. Desde já, muito obrigado a todos. Fiquem com Deus até o próximo vídeo. Um forte abraço. Beijo nessas suas bundas gostosas e gordas. E... Fui!